Alguns servidores da prefeitura amanheceram nesta segunda-feira limpando todo o complexo turístico onde funcionava o antigo restaurante que fica no alto do Cristo Redentor. No chão, há muitos estilhaços. Os 180 vidros, 100 foram completamente destruídos aqui do complexo turístico do Cristo Redentor. A obra estava praticamente pronta, faltava apenas a implantação dos extintores, do guarda-corpo e a liberação do AVCB do corpo de bombeiros. Estava só em processo final de conclusão para o AVCB, junto ao corpo de bombeiros. Infelizmente aconteceu esse vandalismo que nos entristece muito, até porque é um ponto turístico da cidade e também em função da luta que a gente vem no dia a dia para manter, para conservar e cuidar dos espaços. O ato de vandalismo ocorreu de sábado para o domingo. O local não tem vigia noturno e nem câmeras de segurança. Só para a reforma no antigo restaurante foram gastos aproximadamente R$ 550 mil. No local foram instaladas a parte hidráulica, elétrica, pintura do telhado e a construção dos banheiros. Foram colocados os vidros ao redor de todo o espaço, além da construção de uma calçada no entorno com piso tátil, para melhorar a acessibilidade. Se aproveitaram dessa confiança nossa que a gente passa com relação à população, que a gente nunca imagina que um ser humano tem capacidade de fazer isso. Mas infelizmente tem pessoas na sociedade que se postam dessa forma, se colocam dessa forma e infelizmente a gente tem que aumentar a nossa segurança, o processo de vigilância para evitar esse tipo de atitude. No complexo sempre há registro de vandalismo, pichação, janelas quebradas, até o banheiro atrás da estátua do Cristo Redentor também foi alvo de vandalismo. Nem as placas turísticas não escapam. Para acabar com este problema, a privatização seria um dos caminhos. Tramita na Câmara de Vereadores um projeto de lei que viabiliza a privatização de alguns pontos turísticos. O Cristo Redentor é um deles. No processo da Câmara, estão tendo esse discernimento de como é que é todo o processo. Esperamos também contar com essa luta aí, essa batalha de melhorar, entender esse processo que é necessário para a cidade, até para evitar esse tipo de atitudes também.